Linda história do amor da Sueli e do José, não é? Então deixe a sua opinião com a gente, através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br E também você pode nos encontrar no facebook.com.br Programa Viva Bem. Doutor Matheus, a gente viu essa linda história de amor, esse lindo cuidado, esse afeto que não pode ser rompido entre essas pessoas, independente da limitação de um deles, né? E a gente vê, assim, que serão 135 milhões de casos no mundo em 2050. No Brasil, claro que isso vai aumentar, no Rio Grande do Sul isso vai aumentar. É só porque a população idosa também vai aumentar? Este é o principal motivo, Isabel, mas não é o único. Ah, perfeito. Então, outros motivos são a nossa baixa escolaridade, nosso baixo nível de atividade intelectual, sobretudo entre os nossos idosos, e a nossa alta prevalência, frequência de fatores de risco cérebro-vasculares, né? Que faz a nossa prevalência de demência vascular, antiga esclerose, ser muito elevada. Então, esses três motivos combinados, o nosso ritmo de envelhecimento populacional, com a nossa baixa escolaridade, sobretudo entre idosos, e a nossa alta frequência de fatores de risco cérebro-vasculares, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, faz com que nós, no Brasil, sejamos um dos países com a maior frequência de demência entre os idosos. Então, temos que fazer alguma coisa hoje, porque 2050 está quase batendo na porta, né? O futuro é logo ali, né? Então, quando o senhor diz assim, essas doenças que podem levar a uma esclerose, que pode levar realmente a essas situações, elas podem ser prevenidas, elas podem ser evitadas com a prevenção? Com o cuidado em outras faixas etárias? Sim, nem todas podem ser prevenidas do mesmo modo. Então, a demência vascular, assim como o AVC, ela pode ser prevenida em até 90% dos casos. O que é fantástico! O que representa aproximadamente 20% a 30% de todos os nossos casos de demência, demência vascular, né? A demência de Alzheimer, se acredita, que possa ser prevenida também em até cerca de 50%, menos do que a demência vascular, mas também. Ou seja, nós podemos prevenir pelo menos metade dos casos de demência, né? Entre os nossos idosos, se eles tiverem, então, um estilo de vida saudável, né? Prática de exercício físico regular, né? Não ficarem obesos, tiveram uma alimentação salutar, identificarem precocemente e tratarem sua hipertensão, seu diabetes, não fumarem, etc. Então, pode sim ser, ao menos, se não prevenido, postergado e a pessoa eventualmente pode morrer de outra coisa antes de desenvolver a demência. Claro, como a gente, vocês estão vendo, a gente está falando da geração 2050, que serão os idosos, o pessoal jovem de hoje, em fase adulta, é que tem que fazer esse cuidado? Sem dúvida. Sem dúvida, para chegar lá sem esse aumento. Nós vamos ter aí 36 anos de vida, no qual a nossa geração vai ter que viver dentro de um estilo de vida mais saudável para diminuir o risco de desenvolver demência. Claro, com certeza, né, doutor? Vamos pegar essa questão também ali que fala em Alzheimer, e na realidade, ele não tem Alzheimer, esse senhor. Perfeito, ele não tem Alzheimer, né? Ele chegou com o diagnóstico de Alzheimer e de Parkinson. Ah, isso que eu queria pegar, isso que eu queria pegar. Parkinson e Alzheimer. Na verdade, ele tem uma demência vascular e um parkinsonismo vascular. Ah, ok. Causados pelas mesmas lesões no cérebro, né? A demência é a dificuldade de raciocínio, memória, né? E o parkinsonismo é a dificuldade para caminhar, né? As pernas travadas, quedas frequentes. E existe esse exame que está na mídia aí de prevenção do Alzheimer? Existe isso? Já está comprovado por pesquisas isso, doutor? De que a gente teria uma predisposição a ter Alzheimer? Está comprovado cientificamente, né? Então, por exemplo, pessoas que têm um dos seus pais com Alzheimer aos 70 anos, têm aproximadamente duas vezes mais risco de ter Alzheimer. Ah, me esclareça isso. 70 anos, a gente diz pela longevidade que nós temos já no Brasil e no mundo, ainda não é aquela velhice que a gente considerava há 30 anos atrás. Sem dúvida, não. Então, o pai tendo mais jovem, entre aspas... Exatamente. Significa que o filho tem um risco... Tem duas vezes mais chance. Isso. E se ambos os pais tiverem, por exemplo, aos 70 ou 75 anos, esse risco aumenta para cerca de 4, 5 vezes, né? Então, a genética, ela tem um papel importante no desenvolvimento da doença de Alzheimer, mas não é, digamos, o mais importante de todos. O mais importante de todos parece, mesmo assim, ser o estilo de vida que inclui o estímulo intelectual. Ah, perfeito. Não podemos esquecer, e não é só palavra cruzada, né, doutor? Não. Leituras, de um modo geral... Debates. Engajamentos intelectuais em discussões, né, claro que tem que ser no nível um pouquinho mais intelectual, né? Fugir um pouquinho do emocional, né, apenas do grenal, da política, né? Exatamente. Então, chegar no nível mais intelectual. Então, qualquer estímulo, eventualmente jogos, né, xadrez, né, jogos em computador que exijam um pouquinho mais de raciocínio, também podem auxiliar. Me diga o seguinte, agora, um interesse, porque eu trabalho com teatro com idosas, há mais de 30 anos, e eu noto uma melhora com alguns meses de trabalho, inclusive da memória, elas decoram cada vez mais um volume maior de texto. Isso é um trabalho intelectual legal? Tudo, sem dúvida. Tudo que nós treinamos melhora, tudo que nós não usamos atrofia. Quer dizer que decorar um texto também melhora a minha atuação? Isso não vale, sem dúvida, sem dúvida. Isso não vale apenas para os músculos, né, dos autofilistas. Ah, é o exercício cerebral. Isso é educação, né? Então, a educação, ela tem esse papel em aumentar as nossas conexões sinápticas, né, e nos dá o que nós chamamos maior reserva cognitiva. Ou seja, eu preciso ter mais morte de neurônio para começar a manifestar um processo demencial. Eu tenho neurônio sobrando, então a doença precisa estar mais avançada para que ela se manifeste. Mas aí tem uma outra questão que eu quero pegar com o senhor, que eu acho bem importante, é que a Sueli, ela vai todos os dias, ou praticamente todos os dias. Esta relação de afeto, já foi falada, é importantíssima, né, doutor? Mas a questão também das pessoas de continuarem recebendo a visita da sua família, mesmo que não se dêem conta. Isso que eu queria que o senhor falasse. E também dos cuidadores, porque nem sempre são familiares que cuidam. Os cuidadores, e nós temos que fazer mais cursos para cuidadores, temos que especializar esse grupo de profissionais para atuarem com os idosos. Importante, né? Perfeito. Então, seja o cuidador familiar ou profissional, ele deve estar habilitado, treinado a lidar com aquela situação. Para o cuidador familiar, que não teve um treinamento formal prévio, é muito importante participar de grupo de cuidadores, ler livros, e tentar não reagir de modo depressivo ou, entre aspas, irritadiço com o seu familiar. Porque a doença, ela ocorre no cérebro, não é a pessoa que está fazendo corpo mole, ou fazendo birra, ou não está dando... Na verdade, muitas pessoas têm dificuldade em lidar com isso, especialmente os cônjuges, e daí a beleza do caso... Desse casal. Do seu José, da dona Sueli, porque ela sabe lidar muito bem com a situação. Claro que ele apresenta uma demência, a sua personalidade dócil, faz com que esse amor que eles têm se mantenha e seja alimentado, mesmo dentro do quadro demencial. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma personalidade um pouco mais difícil, um pouco mais agressiva, que reagem, quando vão perdendo a sua capacidade cognitiva, reagem de modo diferente, vão ficando mais agressivos, por exemplo, verbalmente, às vezes até fisicamente. E nós temos que saber lidar com essas situações. Então, por exemplo, não adianta querer ensinar coisas novas para as pessoas que têm demência. Então, não adianta ficar insistindo, se a pessoa diz que isso é preto, ficar insistindo que não, que isso é branco. Se muda a conversa, se fala de coisas mais agradáveis, de coisas carinhosas, Então, isso é particularmente difícil para algumas pessoas. Claro. Eu estou lembrando agora de um filme, me perdoe, neste momento eu não lembro do nome, de um senhor que teve doença, que se movimentava muito pouco, e o cuidador ou as cuidadoras naquele momento, simplesmente moviam o braço dele como só fazendo o exercício, sem falarem... Aí veio um outro cuidador, que botava ele na cadeira de roda e corria, não sei se eu não lembro do nome do filme. Eu acho que já vi esse filme também, não vou lembrar. Que corria com ele na cadeira de roda, levava nas pontes, na beira do rio, e falava com ele enquanto fazia exercício, contava piada, ria com ele. A melhora dele, nas poucas expressões que ele podia fazer, foi sensacional. É esse contato? Sim, ele estava com demência, porém ainda estava vivo. Então, a pessoa com demência, ela não tem que ficar o tempo todo em cima da cama, e pior ainda sem os seus familiares estarem ao lado. Portanto, isto entra muito no que há de mais humano em nós, não é, Isabel? Isto. O desapego, a perda de interesses, o relacionamento não apenas por interesses, sejam eles de qualquer espécie, mas pelo que há de mais profundo em nós, que é esse sentimento de amor. E quando o senhor fala isso, eu lembro que existem, e aqui a gente pode falar, sim, claro, amplamente, do atendimento médico. Tem médicos e médicos, né, doutor? Os geriatras têm que ter todo esse preparo para tratar diferentemente de um paciente idoso do que um paciente de outra faixa etária. Concorda comigo? Sem dúvida. Pesquisas mostram que os geriatras escolhem fazer essa especialidade porque tiveram, em geral, um excelente vínculo com seus avós. Ah, é por isso que eles vão ser geriatras. Exatamente. Então, não é muito diferente da pessoa que escolhe lidar com crianças por ter uma excelente experiência com crianças. Certo. Então, tem que ter um dom. Ah, isso que eu queria que o senhor falasse. Tem que ter algo mais para ser geriatra. Tem que ter um dom. Bom, para tratar dessas questões... Assim como para ser repórter, né? Que a gente tem que gostar, né? Tudo na vida a gente tem que gostar e se atirar com muito amor, alma, coração, né? E muito suor, muitas vezes, né, doutor? Sim, sim. A gente vê isso. Mas esse vínculo afetivo é que não pode morrer, né, doutor? Não. Então... Ela disse... A Sueli dizia assim, eu tenho que vir. Me dizem, ah, mas tu está sacrificando a tua vida. Não, mas eu tenho que ir. Porque é o meu amor. Eu vou ver meu amor. Claro. E ela sente prazer nisso, né? Então, o altruísmo verdadeiro... Isso é bom da saúde dela? Eu acredito que sim, Isabel. Porque é um motivo, inclusive, para ela continuar viva, além dos outros membros da família, né? Claro. Então, esse sentimento altruísta, né, ele nos faz bem, né? E não é só com o seu cônjuge que está com demência, mas também nas ruas, em ajudar as pessoas, né? E o médico, assim como os outros profissionais de saúde, ele, se ele não tiver isso, ele se torna um mero técnico em reparos biológicos. Olha o nome do filme, Os Intocáveis. Exatamente esse, né? Quem não viu, deve ver. É uma lição de amor ao próximo e de amor a si mesmo. Como disse o doutor, a gente fica melhor quando troca e quando atende o outro. Doutor, um belo programa. Realmente, eu estou, assim, extremamente satisfeita, emocionada. E, como sempre, vamos terminar de mãos dadas, porque assim é que a gente realmente consegue vencer os conflitos, vencer os desafios e fazer um mundo bem melhor. Porque a gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para quando for para outro lado, a gente ter deixado coisas muito boas. Vocês também. Viva bem, porque a gente merece, né? É isso, né, doutor? Obrigada. Obrigada, agradeço. Obrigada, agradeço.